Eu sou o professor Griggs do canal matemático.com e convido vocês a resolver esta equação pausando o vídeo. E logo após, confira para ver se acertou. Suponhamos que você já tenha tentado fazer, pausando o vídeo, o que nós iremos fazer? Primeiramente, eu vou tentar acabar com essa fração, passando esse 5 para o outro lado, multiplicando. Então, nós teremos 25 elevado a x menos 6 que multiplica 5 elevado a x igual a menos 1 vezes 5, perfeito. Então, agora 25 elevado a x menos 6 vezes 5 elevado a x e aqui eu já posso colocar mais 5. Por que isso? Por que este menos 5 passa para cá e fica mais 5? Bom, seria se nós tivéssemos a mesma base. Aqui tem 5 elevado a x e aqui é 25. Mas eu posso fazer 5 elevado ao quadrado elevado a x. Estamos nos aproximando da mesma base. V6 vezes 5 elevado a x mais 5 igual a zero. Perfeito. Aqui nós temos 5 elevado a x, mas eu posso trocar a ordem. A posição deles vai ficar 5 elevado a x elevado ao quadrado menos 6 que multiplica 5 elevado a x mais 5 igual a zero. Ok. Agora eu vou trocar esse 5 elevado a x por y que fica mais fácil. Simplesmente para ficar mais prático. Vamos trocar por y. Eu vou colocar y aqui e y aqui. E feito isso, então, ficamos com y ao quadrado menos 6 vezes y mais 5 igual a zero. Isso aqui lembra a fórmula de Basca, uma equação de segundo grau. E para quem não está lembrado, já coloquei aqui a equação padrão e aqui a fórmula. O a é 1, destacando agora, o a é 1, o b é o menos 6 e o c é o 5. Substituindo esse menos, é o menos da fórmula e esse é o menos do número, menos 6. Então, 2 menos. Um é da fórmula e outro é o próprio número. Mais ou menos raiz de menos 6 ao quadrado menos 4 que multiplica a, que é 1, vezes 5. Tudo isso sobre 2 vezes a, que é 1. Perfeito. Aqui eu imagino o númerozinho 1 na frente, que é menos com menos dá mais. Já coloquei aqui 6, mais ou menos. E este menos 6 ao quadrado é a mesma coisa que menos 6 vezes menos 6. O menos repete, menos com menos dá mais, 36. Então, isso aqui fica raiz de 36. E aqui, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, 20. E o sinal, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Sobre, baixo vai dar 2, porque 2 vezes 1 é 2. 6 mais ou menos raiz de 16, fácil de ver, né? Sobre 2. Raiz de 16 é 4, então 6 mais ou menos 4 sobre 2. E aí nós podemos fazer 6 mais 4 sobre 2 e 6 menos 4 sobre 2. Aí está. 6 mais 4 é 10, sobre 2, que vai dar 5. E aqui, 6 menos 4, 2, sobre 2, que deu 1. Então, duas respostas para o y. Lembrando que o y não é o que eu quero achar, eu quero achar o x. E aqui está a relação entre x e y e os valores que eu achei. Então, eu vou colocar no lugar desse y, 1, depois o 5. E aí, 5 elevado a x igual a 1. E 5 elevado a x igual a 5. E aqui a gente sabe que tem 1. Esse aqui é fácil. Corta esse com esse e vai dar x igual a 1. Já este aqui, qualquer número que não seja 0 elevado, qualquer número elevado a 0 que não seja 0 é 1. É óbvio que eu vou escolher o 5. Aí fica 5 elevado a x, 5 elevado a 0. Corta esse com esse, x igual a 0. Aí estão os dois resultados, 0 e 1. Então, nesse vídeo, nós fizemos uma revisãozinha em equação exponencial e em matemática básica também. Em breve, estarei lançando outros vídeos de mesma natureza, bem como de física e cálculo. Para se manter informado, então, inscreva-se no canal e não se esqueça de acionar o sininho. Também é muito positivo para o canal se você divulgar estes vídeos entre seus colegas. Desde já, eu agradeço e conto com vocês.